Fala pessoal, beleza? Volta aqui com mais um vídeo de Hitman 3 E hoje meus amigos, hoje será o último vídeo de Hitman 3 do modo história pelo menos, ok? E antes de começar a missão, eu quero avisar pra vocês que na descrição do vídeo em no card vai ter um link Para a lista de reprodução da minha saga, das histórias contadas da saga Hitman Lá você pode ver a história de todos os Hitman, desde o Clujo de Neon 47 até o Hitman 3, ok? Cada vídeo é um jogo diferente e lá eu explico tudo detalhadamente pra você não ficar com dúvidas, ok? Então se você curte esse universo, gosta de Hitman, assiste lá que eu garanto que você vai curtir muito Então é isso aí, vamos lá Opa, passei România România chama E a missão é intocável Aqui, pra poder mostrar o modo história pra vocês Eu vou tá começando no início normal, tá? Que é o Reflection Que tem toda uma historinha, tá? Então eu vou ficar quietinho pra vocês poderem escutar toda essa parte E eu espero não fracassar, tá? Porque eu não tô nada Tô nem um pouco afim de dar restart Pra ver se o negócio tá de novo, ok? Então a gente não pode levar nada, tá? A não ser um item de contrabando, que também não vai valer de nada Então é isso aí, dificuldade mestre E bora lá Você ainda está aqui? Ainda se acolhendo a sua imagem self-image Agente 47 O Predator Apex Always hiding behind the headlines Was perfection Its own justification? Or a willful distraction? A wall Built contract By contract To shield you From the uncomfortable truth You're exactly the tool They bred you to be Quite a piece of work Like you are How could you possibly Function on your own? You never even had a name Until I gave you one That's him Burnwood never ceases to surprise me You really are A most singular individual And to think She wanted me to put you down Lucky for you I never throw away anything useful Prepare this serum Forgetting's not so bad You've done it before What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so Poor Sap just won't accept His days are done Perhaps I should take him out To the woods And set him free Oh, it's a classic He was a loyal tool But everything goes the way Of the horse and cart eventually I couldn't agree more Are you done? The toxins are playing into your fears Don't let them Come on Gotta get your head straight She wants me dead She has every right to After what we did But that's not what is really going on She chose power In the end She was just like them No She found a way To turn Edward's own cleverness Against him The rest is up to you I don't know how You do know Diana Coming Once you dispose of Edward's I will dismantle Providence From the top down It will finally be over All you have to do Is embrace the past Okay Começando aqui Vamos desmaiar Esse médico aqui A gente vai pegar Um cartão Que está com ele Vai cair aqui o cartão Se você quiser Ganhar mais uns pontinhos É só esconder o corpo do cara Sem problema nenhum Põe aqui Aqui vai ter outro cartão Para você ganhar mais pontinhos E vamos embora Aqui vai ter um documento Importante Que está explicando O que está acontecendo Aqui no trem O que está acontecendo Com o 47 Então quem tiver interesse Em ler É só pausar o jogo Eu vou estar legendando Bonitinho para vocês É só você Quem tiver interesse Em saber o que está acontecendo Nessa missão É só ler aqui É bem importante Mas Essa médica Aqui na frente Conversando com esse cara Eles estão contando Também a mesma coisa Tanto faz ser ler O bagulho Ou ler O diálogo deles A senha Aqui é 1979 Só por aqui Está aqui na parede 1979 E aqui vai ter Um pé de cabra Enferrujado Que para quem não sabe O pé de cabra Enferrujado Ele é descartável Então você usa uma vez Ele quebra É descartável Ele 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 é descartável Ok, vamos subir aqui e vamos ser rápido aqui nesse começo, tá? A gente vai ter que desmaiar aquele carinha ali antes que ele vire as costas, ok? Só vim aqui tranquilo, desmaia. Rapidinho, se não ele vira ele te pega, tá? Depois limpa o chão, tá? Tanto a arma quanto a chave. E se você quiser ganhar mais uns pontinhos, é só esconder o corpo dele aqui, ó, neste baú. Ok, agora com a nossa chave a gente vai poder destrancar essa porta. E aqui dentro tem umas paradinhas, tá? Aqui vai ter um prego enferrujado, que é o mesmo princípio do pé de cabra, tá? A gente usa ele uma vez, ele quebra e já era. E aqui vai ter outro pé de cabra. Com esse pé de cabra, a gente vai quebrar, abrir essa caixa aqui e vai pegar um fusível, que vai ser extremamente importante mais pra frente da missão, ok? Feito isso, vambora. Essa missão aqui é um pouco complexa, tá? Mas ao mesmo tempo ela não é, vocês vão entender, tá? Mas enfim. Vambora. Vamos passar aqui pelo outro lado. A gente vai ter que pegar uma válvula pra poder abrir uma escotilha aí no teto. Tá bem aqui a válvula. Só voltar e colocar a válvula aqui. Ok. Aqui agora é importante, tá? Se tomar cuidado pra não tomar uma porrada disso aqui, ó. Eu não sei, tá? Opa, sai daí. Sai daí. Eu não sei se no mestre mata, tá? Isso aí. Mas, sei lá, eu acho que mata, tá? No mestre. Não tenho certeza. Não vou arriscar. Enfim. Só seguindo em frente aqui no trem. Ok. Pulou. Vamos entrar aqui nessa porta. Aqui vai ter uma latinha, tá? Pega ela. Talvez a gente use. Talvez não, tá? Vai ser só um talvez mesmo. Só se precisar. Enfim. Pulou pra cá. Só vim aqui, ó. E pular na outra janela. E vou continuar seguindo em frente. Ok. Aqui é o seguinte, ó. Ai, meu Deus. Esqueci de olhar, mano. Não vem pra cá, não. Dá uma olhadinha antes, tá? Pra ver se esse cara não tá aqui. Enfim, assim que ele virar as costas, a gente vai destrancar essa porta aqui, tá? Usando o nosso prego enferrujado. Agora, como que o 47 destrancou a porta com prego? Eu não sei, tá? Só sei que foi assim. E como eu disse, é o mesmo princípio do Pé de Cabra. Usou uma vez, ele descarta. Ele quebra, né? Nossa, destrancou legal. Enfim, pulou a janela, o cara tá dormindo, ele nem vai ver. E é vida que segue. Passa por baixo aqui, tá? Que a gente vai pular a janela da frente. Enfim. Chegou aqui, ó. A gente pode fazer um silenciador improvisado, tá? Você até ganha o desafio, se você fizer isso aqui. Não precisa, tá? Tô fazendo o mesmo só pra mostrar pra vocês, ó. Vai ter que ter uma pistola pra fazer, tá? Ok, vamos passar por aqui, ó. E a gente vai seguir lá em frente, ó. Aqui é um atalho, tá? E pra pegar esse atalho, você tem que dar a volta por fora e pular essa janela. Mas como eu já abri, ela tá aberta já, né? Mas enfim. Passou aqui, vamos pegar um cover bem aqui nesse lugar. E assim que esse cara sair, a gente pula a janela, tá? E como eu disse, você quer abrir o atalho, só subir no telhado e dar a volta por fora. Não tem segredo nenhum. O cara saiu. Pula a janela. E vamos seguir aqui pra esquerda. Pra abrir o atalho. Sobe aqui por cima. E volta pra trás, tá? Fica esperto aqui pra não tomar uma porrada, ó. Igual agora. Tá? Fica esperto com isso aí, senão você vai tomar uma porrada. E vamos seguindo em frente aqui. Desviando aí dos negócios que spawnam do nada, como vocês puderam ver. Aqui tem um prédio, tá? Se você quiser. Mas eu não vou pegar, não. Descer. Pular a janela. Pula o balcão. E pega um cover aqui, tá? A gente vai no cover pra evitar ser visto, tá? Porque pode acontecer de você ser visto se você não pegar um cover. Feito isso, ó. Agora vai ser a parte mais difícil desse começo, na minha opinião, tá? Chegou aqui, vamos pegar um sabão. Pular a janela. A gente não vai usar o sabão, tá? Mas, talvez a gente use, né? Talvez. Pulou a janela, aqui é o seguinte. Vai ter uma nolinha ali na frente, ó. Deixa eu abrir essa porta aqui. E ele vira a cabeça, tá vendo? Ele tá olhando pro lado. Ele vai olhar pra gente agora. Aquele da esquerda, ó. Tá vendo? Aí se ele virar o rosto, a gente vai, tá? Virou, vai. Quase fui visto. Mano do céu. Tem que ser rápido, tá? Não pode moscar, não. Tem que ser rápido. Toma cuidado aqui pra eu tomar uma porrada. Desce. Sobe a escada. Dá uma espiradinha aqui, né? Que eu tô veaco já com isso aqui. Errei, enfim. Desce aqui. E vambora. Subiu. Fica esperto aqui. Dá uma olhadinha. Tiver safe, vambora. Aqui é outro atalho, tá? Só tá aberto porque eu abri. Mas se tiver trancado, é só seguir por cima, tá? Vem pra cá. Nocautei esse cargo. Pra abrir aquele atalho. Vamos voltar aqui, ó. Pegar essa chave de fenda. E o fusível. Para abrir o atalho, você precisa de uma válvula, tá? A válvula tá aqui dentro, se eu não me engano. Só matar os dois caras e pegar a válvula, tá? Aqui é o seguinte. Vai ter um carinha aí na frente, ó. Do lado direito, ó. Que ele tá virado pra gente, como vocês podem ver. Assim que ele tiver indo embora, a gente vai, tá? Só esperar um pouquinho. Virou. Vambora. Vem aqui pelo lado direito, tá? Usa o fusível aqui. Ai! Usou o fusível? Sai correndo, tá? Todo mundo vai ficar cego. Você sai correndo. Não olha pra trás, mano. Vaza. Entrou aqui, ó. Entrou no baú. E fica escondido. Porque é assim que os caras recuperarem a visão. Eles vão entrar em busca. Você pode ir, ó. Search. Eles estão procurando. E eles vão andar essa porra toda aqui, tá? Então, se esconde aqui e espera a busca deles acabar, tá? Pode acontecer de todos eles irem lá pro fundo. Mas você pode ter certeza que eles vão entrar aqui dentro. Então, eu recomendo fortemente que você espere. Mesmo que os três vêm lá pro fundo, não saia do baú, tá? Espera. Vamos guardar um momentinho. Demora um minuto. Eu não sei quanto tempo demora. Mas eu espero. Acho que ele já acabou, já? Todo mundo voltou. Beleza. Acabou, ó. Sai do baú. Nocautei esse cara. Vamos esconder ele aqui no... No baú pra ganhar umas pontinhas. E aqui tem outro pé de cabra, tá? Só pegar. Agora aqui vai ter outro documento, tá? Deixa eu ver se é importante. Porque eu não lembro se é importante. Ah, aqui tá explicando a história do trem. Isso aqui não é importante. Enfim. Chegou aqui, vamos pegar essa outra chave de fenda. E tudo que tiver aqui tá pé de cabra e o martelo. E aqui é o seguinte, ó. Tem um carinha ali agachado, como vocês podem ver, ó. Do lado direito. Ele vai vir pra frente. A gente só vai quando ele estiver voltando pra lá, tá? Porque, gente, nesse momento a gente vai ser pego. Como vocês podem ver, tem outro carinha ali atrás, ó. Vendo a gente, ó. Virou as costas. Aquele ali que eu falei, ó. Ele já vai sair também, ó. Se bem que tá vindo outro ali também, mas acho que ele vai passar. Virou. Abra a porta e vai. E usa o outro fusível aqui, ó. Usou. Sai correndo também. Do mesmo jeito. Pica-mula. Tá? Você passou isso aqui, mano. Uma das partes mais difíceis já foi, tá? Agora é a parte fácil. Aqui vai tomar roupa se você quiser, tá? Mas não usa, senão você perde o assassino silencioso, tá? E é o seguinte. Quando esse cara virar as costas, a gente tem que sincronizar com esse outro que tá na minha frente, tá? Que ele fica virando dentro da sala. Virou as costas, ó. Esse aqui virou também, você passa. E vai. Vamos esconder aqui dentro. Tá? Só sincronizar. Quando esse cara virar as costas, você sincroniza com o outro que tá de pé ali, tá? Pegando um TV, que ele fica virando dentro da sala. E passa. Tranquilão. Aqui você fecha a porta, tá? Porque esse maluco aqui, ele vai olhar aqui pra dentro. Ele vai olhar aqui. Mas fecha a porta, tá assusta. Passou. Vambora. Vamos entrar aqui nessa sala agora. É o seguinte. A gente vai ter que desmaiar essa segurança, tá? Porque a gente vai fazer uma baguncinha nervosa aqui dentro. Então ele vai vir pra cá novamente. E assim que ele voltar, tá? Que ele fizer o movimento pra virar as costas. A gente vai abrir a porta e vai capotar ele, tá? Simples assim. Olha lá. Fez o movimento. Abriu. Vambora. Ok. Vamos pegar a arma dele aqui. E o corpo dele. E vou me esconder aqui, ó. Dentro do banheiro, que tem um guarda-roupa. Tá? Estamos quase acabando a missão, gente. Vamos lá. Joga a arma dele no chão. Então, pega essa navalha, tá? Que vai ser importante também. E vambora. Abra aqui essa jossa. Abra essa aqui. Vamos abrir a porta. Pegar, tá? O item arremessável. De preferência, ou o martelo. Ou o barbeador, tá? A navalha. Porque esses dois itens, eles não são descartáveis, tá? Se você jogar, você recupera. Agora o resto, tá? Chave de fenda. A refrigerante. E o sabão. Se você jogou, você perde. Então, deixa pra jogar isso aqui. Em último caso, tá? Da preferência, como eu disse. Pro barbo... Pra gilete aqui, né? Pra gilete. Pra navalha. E pro martelo. Abriu a porta. Pega qualquer um desses dois. Joga aqui. Pega um cover. Porque a gente vai desmaiar. Essa moça aqui, ó. Ela entrou aqui. Dá um abraço nela. Ok. Apagou ela. Vamos pegar o corpo dela. E vamos esconder dentro do banheiro também. Junto com segurança. Beleza. Tranquilo, ó. Vamos recuperar nosso item aqui, né? Agora é o seguinte. Vamos abrir aqui a porta. Vamos pegar... Sei lá. Vamos pegar o sabão mesmo. Vamos jogar aqui, ó. Perto da cadeira. Carinha, vai vir aqui, tá? Deixa eu pegar o martelo aqui já também. Assim que ele chegar perto, ó. Você vai abrir a porta. E jogar o martelo aqui dentro. E é o mesmo esquema, tá? Quando ele vier aqui, a gente dá um abraço nele. O que está acontecendo aqui? Quem está atrapalhando as coisas? Beleza. Vou pegar ele aqui também. Vou me esconder lá no banheiro. Só põe ele aqui certinho que ele cabe. Beleza. Vou pegar aqui o martelo de volta. Pegar. Abrir a porta, tá? Vamos vir aqui de boinha. Pegar um cover aqui. Vamos pegar, sei lá. Navalha. Vamos de navalha. Vamos jogar lá, ó. Vai chamar a atenção de segurança. Vamos pegar aqui o martelo agora. Ele vai vir aqui verificar, tá? Quando ele virar as costas, a gente desce o martelo na cabeça dele, tá? A gente vai esconder lá pro fundo também. A gente vai ter que limpar esse vagão e o vagão da frente. Porque senão a gente não consegue passar, tá? Não tem outro jeito de passar. Eu, pelo menos, não consegui enxergar. Outra maneira de passar, não ser, tipo, tirar todo mundo da jogada. Virou as costas. Pagou. Ok. Pegar aqui as coisas de volta. Martelo. Pegar a arma. E vamos esconder o cara lá no banheiro também, tá? Porque a gente vai trazer uma outra mulher pra cá. E é óbvio que ela não pode ver o corpo do cara que cai no chão, né? Porque a gente tem que esconder ele lá no banheiro. Você também, se você quiser deixar ele aqui, você pode, tá? Mas eu prefiro deixar no banheiro. Que é mais seguro. Às vezes os... Os NPCs dão a louca de enxergar através da parede, tá? E eu não tô a fim de correr esse risco. Se você jogar ritmo, a consciência já aconteceu com você, tá? Do NPC te enxergar através da parede ou através de uma molheta. Ok. Aqui é o mesmo princípio. Abriu a porta. Vamos tacar o martelo aqui. Pegou um cover. Quando a mulher vir pra cá, a gente dá um abraço nela, tá? Porque a gente é amigo da galera, que é amigo do pessoal aqui do trem. A gente tá dando abraço em todo mundo. Beleza. Aqui é importante, tá? Que você arraste o corpo da mulher pra trás. Porque senão a porta não fecha, tá? E se a porta não fechar, o próximo carinha que a gente apagar, ele vai ver o corpo da mulher. E isso não é legal. Ok. Agora vamos pegar aqui alguma coisa, tá? Pode ser uma valha mesmo. Vamos jogar bem aqui, ó. Nessa parte, mais ou menos por aqui, ó. Vai chamar a atenção dos dois. Vamos pegar um cover aqui. Pegar o martelo. E quando alguém vier aqui verificar, A gente apaga, tá? Vai vir aqui. Vira as costas, né? E apaga ele. Vira, você deve estar ouvindo coisas dentro da sua cabeça. Eu não sei o que é que você vai ver. E você vai ver. E você vai ver. Aqui verificar, tá? Então você fica esperto. Se ela não vier verificar, Você pode ficar mais tranquilo. Agora se ela vier, mano. Você vai ter que correr lá na frente. E pegar ela antes dela ver o corpo dela caindo no chão. Tá? Mas como não foi o caso, Eu consegui passar numa boa. Beleza. Fecha a porta, tá? Não esquece. Pra não ver os caras lá dentro. E é a mesma coisa, tá? Joga aqui qualquer coisa. Canivete de preferência, tá? Porque o canivete... Se você tacar em alguém, você mata. Então taca ele primeiro. Eu vou pegar o martelo, tá? Essa é a última, tá? Quando ela vier aqui, A gente apaga ela e acabou, tá? O nosso próximo objetivo ali já é o nosso amigo Arthur Edwards. E como você pode ver ali, ó. Tô com as arminhas verdes ainda lá no HUD. E isso quer dizer que... É, tô assassino silencioso. Incrível que ninguém vê, né? Essa careca aqui pela mesa. O 477 tá explicitamente ali, tá? No bagulho. E ninguém vê a careca dela. Dá pra ver certinho, mano. Que tem um maluco escondido aqui atrás. Mas, enfim. Vamos pegar aqui minhas coisas de volta, né? Porque eu sou colecionador de itens. E já era, tá? Acabou a missão, meu parceiro. Zeramos o jogo. Ok. Aquela é o seguinte, pessoal. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe... O jogo possui três finais. Tá? Então, eu vou salvar o jogo aqui. Bem nessa parte. Porque eu quero mostrar os três finais pra vocês, tá? Por isso que eu vou salvar. Se não... Eu não salvaria. Ok? Escolher o slot aqui. Esse aqui foi o slot que eu treinei. Ah, vamos pegar esse aqui, ó. Que foi... Que eu tava legendando lá o vídeo de Berlim. Salvar aqui, tá? Então, repetindo, eu vou salvar, porque eu vou mostrar os três finais, tá? Eu não acredito que há algum ponto de chamar para ajuda. Não. Eu acho que eu trouxe isso para mim mesmo. Bem-vindo, Miss Burnwood. Você realmente acha que ela poderá resistir todo esse poder? Isso não é como as pessoas funcionam. Ela rejeitou o poder, não a responsabilidade. Uma ideia de verdade. Mas por favor, me acompanha no mundo real. Eu acredito que você já sabe o que é isso. Por que não simplesmente toma isso? Embrace quem você sempre era de ser. Não, nunca mais. Bem, eu tive que tentar. Então, vá lá. Faça o seu negócio. Pelo menos eu morro sabendo quem eu sou. Ok, pessoal. O primeiro método é simplesmente você matar ele, tá? Aqui, ó. Tem um machado de incêndio que você pode pegar. Vindo aqui do outro lado, ó. Tem uma... A Black Lita. A Ica... A Ica Silver... Ah, Ica Silver Bar. Nossa. É a Ica Black Lili, tá? A Ica 19 Black Lili. E aqui também tem um cabo de fibra, se você quiser, tá? Aqui também tem um extintor, se você quiser explodir ele com o extintor. E se você quiser também, você pode até dar um mata-leão nele, tá? Enfim, vai do seu coração. Você pode chegar aqui e matar com a cordinha, vai. Vai ser bonito. Tá lá, ó. Matamos ele. Você pode até jogar ele pela janela, se você quiser, ó. Esse é o primeiro final, tá? Só puxar ali e já era. Agora eu vou mostrar o segundo final. Ok, pessoal. O segundo final é simplesmente você pegar aqui, ó. A seringa, tá? E esperar, tá? Só esperar. Porque quem leu a legenda, viu que o Arthur, ele ofereceu pra gente, né? Usar a seringa na gente mesmo. E a gente mesmo apagar nossa própria memória, tá? Pra gente novamente se tornar uma folha em branco. E isso... E o 47 falou que não ia fazer isso, tá? Mas ainda é ser uma opção. E também é um desafio, tá? Então é só você esperar um pouquinho com a seringa na mão. Que vai aparecer a opção. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Segundo pensamento. Talvez nós entendemos um outro, depois de tudo. Vá aí, então. Freire-se. Lucas Grey was haunted by his humanity. Mas a liberdade de escolha é também a liberdade de escolha. Tudo é tão mais simples e branco e branco. Obrigado, meu amigo. Eu vou cuidar de você agora. Tudo vai ser bem. Eu vou cuidar de você agora. . Acredita. Acredita, meu amigo. É o dia de um novo dia e você tem coisas a fazer. Então esse é o segundo final e já aproveito até que deu o assento silencioso. Agora eu vou cortar para mostrar o último final. E o final que eu, pelo menos eu, acho o melhor final possível. Então quando eu chegar lá eu volto. Ok, o terceiro e último final é você fazer o Arthur Edwards provar do próprio remédio. Porque ele tem medo de esquecer quem ele é. Até porque se você leu a legenda, ele falou que pelo menos ele vai morrer sabendo quem ele é. Então a gente vai pegar a seringa e fazer ele esquecer quem ele é. Só chegar aqui e já era. O que você está fazendo? Não! Não! Isso é o que significa perder tudo. Você está fazendo um erro. É o meu que fazer. Oh. Desculpe-me, eu parece que... O que estávamos falando? Não se preocupe. Nós estávamos terminados. Que sai! Não! Não! Não se preocupe. É o mesmo... Não mais! Não! Não! Nós járimos matou. Sao. Não! Não! O que está acontecendo! A CIDADE NO BRASIL 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 É bom estar de volta A CIDADE NO BRASIL 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 FUI! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.